Está chegando o momento de uma noite para lá de especial para a Câmara de Vereadores de Itapema, a entrega da Medalha Mérito Legislativo, que está na sua quinta edição. A Medalha Mérito Legislativo é uma homenagem da Câmara de Vereadores a personalidades e empresas que são destaque no município. Cada vereador escolhe um nome para vir aqui ser homenageado em uma noite de muita emoção. A entrega é sempre emocionante. O público e os homenageados recordam momentos importantes vividos e, principalmente, a contribuição para a cidade. Este ano, a festa conta com a apresentação da equipe de ginástica rítmica Instituto Dago. Não fique de fora dessa festa. A entrega da Medalha Mérito Legislativo será no dia 1º de dezembro, às 19h, no Plenário da Câmara.